Música Salve seres humanos, aqui quem fala é o EduKoff E hoje pessoal estamos aqui para mais um episódio do Confronto Final E eu estou aqui hoje com o Wolf e com o Luiz Porque o confronto ainda não acabou galera O confronto ainda não acabou porque eu planejei um confronto aqui para nós três Eu planejei e quem perder vai ter que fazer o que? Fala aí Wolf Ai pessoal Ai 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 Eu tenho que fazer umas coisas dessas Eu sou uma bosta no parkour pessoal Eu sou uma negação Então quem perder vai ter que twittar Que horas Edu? Que horas? Agora Mas agora é seis e meia da manhã Exatamente Todo mundo que acordar e estiver indo para a escola vai ver o tweet Vou ter que twittar que amo o Justin Bieber Ai meu Deus Eu não vou tentar isso não Eu vou ganhar É porque o Chris ele já gosta pessoal Ele não tem isso Você me respeite É verdade É verdade Canta ele Eu sei que você sabe Vai vai Dá uma palhinha para o Justin Bieber Vem me 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 Se empolgou Tá vendo Eu até quero dizer que eu sou só a ser essa busca por causa da paródia Nunca ouviu a música verdadeira não Tira Obrigado Todo mundo já ouviu a música verdadeira Vem aqui Vem Todo mundo junto aqui Todo mundo Vou contar até três E a gente sai que nem louco Não estou nem vendo se vai entrar na frente Estou nem vendo Morreu Tem que voltar para o começo Então vamos lá Vamos dar barra spawn point aqui Spawn point aqui Barra spawn Spawn point Beleza Spawn point aqui A gente pediu O GM Só para fazer Esses desafios aqui E vai ficar maneirinho agora Quem perder Vai ter que voltar para cá Então pronto Tem uns quarenta Ah não Luiz Vamos Vamos Zumbi Zumbi Matei Ah não bateu não Ferrou Esse cachorro é meu Vai Mata o Luiz Não mata não Vai Três Dois Um E já Meu Deus Sai da frente Luiz Sai o ufo Sai da frente Falou Cheiro meu popô Cheiro meu popô Nossa zé Caramba Eu vou cair Eu tenho que parar de atrapalhar Então Edu O flecha não Tem que ser na mão Só Flecha não Vou morrer lá em cima O ufo Fica na frente Luiz Luiz Vem Vem Eu derrubei Tem que passar pela aguinha Du Tem que passar pela aguinha Ah tá Uou Ah eu odeio o parkour de escadinha Ah eu odeio o parkour de escadinha Ah meu Deus Nadando nas maratonas Vai ouvir Vai ouvir Ai eu não gosto de parkour de escadinha Sai cachorro O cachorro tá me batendo É o Luiz Sai Luiz Sai Luiz Ah não 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 Eu não sei fazer parkour de escada Oi gente Tudo bom com vocês? Isso faz o ano Isso faz o ano O que eu tô te passando Tudo bom com vocês? Ai não Eu caí Não Ai não 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 Luiz Nossa eu vou matar o Luiz Juro mano Nossa Ele deu bolo? Ele deu bolo Eu vou fazer uma união contra o Luiz Vamos Tá easy Tá easy Vai caramba Tá complicado Fica pelo nóis Ai Edu Eu não quero Ficar ele Vai ter uma coisa O que? Vai Edu Luiz Eu vou começar a parkour de volta Só porque vocês são isso Meu Deus Você vai deixar o Wolf? Ai é você aqui Vamos conversar com ele Wolf Vamos conversar com ele Senão é vergonhoso Não vou conversar nada Não vou conversar nada Deixa o Luiz Só sozinho Ai Luiz Fica sozinho aí Agora eu vou passar galera Eu vou passar Ai meu Deus É sério Que eu caí sozinho Não Luiz Sem flecha O Luiz tem arco Edu Não pode Deu bem Deu bem Vai boy Não Não Agua Agua Calma Calma Luiz Luiz Sem flecha Ó vamos fazer assim Caiu Volta pra lá pro começo Pro começo? Pro começo Volta pro começo Ah não Tá me tirando Edu Tá me tirando Pro que? Pro começo Vamos pro começo Ó derruba o Luiz Derruba o Luiz Você tem alguma coisa? Ai é você Foi mal Ai meu Deus Eu não Flechada no joelho de seis Luiz Oi Oi Vamos combinar um negócio? Cadê você? Não Vamos combinar um negócio? Vamos combinar Não, não, não Tá bom então Me dá flechas então Vai Me dá flechas Você vai ver o que eu vou fazer com essas flechas Ah boa Me dá mais flechas Vou derrubar o Ulf As flechas não tá vindo Claro que não É o Ark Infinite Ele não vem flecha daí Ah safado Dá uma flecha aí Ulf Boa Ulf Boa 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 Você me respeite Vamos lá Ulf Ai morri Ai vou voltar Pera Não vou passar pela água não Ah Cadê você Edu? Tô Tô aqui Eita nóis Buguei Aperta R Aperta R R? Sabe o que eu vou fazer? O que? Falou Luiz Ah desgrama Ai quase comeu Que que O que aconteceu? Edu Ulf me puxou a desgrama Ninguém morou dois meses pra ele Galera lembrando aqui que a gente A gente já morreu entendeu Então não tem problema A gente fez aqui mais pra brincar mesmo A gente pediu pro caso E o caso liberou Ai caramba Vou cair Sem flecha Luiz Não Luiz Você vai matar o Luiz Não não Edu eu sou trabalhador de time Eu sou inscrito Sou inscrito Sou inscrito Inscrito Eu vou te matar Luiz Ai caramba É sério O que você tá rindo da minha cara? Não eu tô morrendo Eu tô morrendo Luiz Não faz isso Você fez um parkour de gelo Edu Sim Eu tô morrendo Luiz Não faz isso Meu Deus Meu Deus Tá difícil gente A Luiz tá na minha frente Ai 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 Nãoタau Começa No futebol Eu caí Eu caí Ai eu caí Eu queria acertar o Edu Eu não consegui Droga Vai Vamo É isso que eu associated O que é esse negócio? Aonde que termina, Edu? Nossa, o que que eu fiz essa merda? Ufa... Terminou na minha casa. Ufa... Oi. Seu cachorro tá de sacanagem comigo. Tô vendo que ninguém, todo mundo vai ter que twittar, gente. Todo mundo vai ter que twittar. Todo mundo vai ter que twittar. Eu não vou twittar nada, não. Eu nem tenho Twitter. Ah, não tenho Twitter? Pode ser no Facebook. Nós vamos criar um povo chamado Game... Não! Não dá nada. Ai, eu morri. Ai, meu Deus. Eu tô ficando louco. Tô ficando louco. Ulf, volta aqui. Por que eu volto aí? Você vem comigo. Tô brincando. Eu tô ficando louco, gente. Onde é que vai depois que terminou o parkour? Você vai ver. Tem a saída ali, ó. Meu Deus. Ó, vou tentar pular. Não! Não! Quase que eu morro. Não dá nada. Ufa, deu medo. Não dá nada. Ah, que raiva. Caramba. Nossa, que raiva. Não! Isso, Luiz. Não sei por que Edu tem que fazer um negócio de gel. Luiz! Teu pilantra! Ah, Luiz! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Ah, você vai ganhar? Eu vou ganhar. Você vai mesmo? Eu vou. Joga ele na lua, Edu. Que lua? Você me respeite? Eu tô ficando bravo. Vamos lá, gente. Calma. Sai! Não! Não! Isso é mancada. Isso é mancada. Não, eu vou morrer. Não vou. Eu tenho resistência. Ah, vou sim. Também, né? Não vou sim. Caramba. Agora já era, gente. Acho que eu já perdi, né? Sai, Luiz! Sai, Luiz! Sai, Luiz! Sai, Luiz! Edu, vamos matar o Luiz! Vamos matar o Luiz! Combo AP! Combo AP! Combo AP! Falou, Luiz! Falou, Luiz! Falou, Luiz! Falou! Falou! O Edu deve estar lá em cima já! Uhul! Tô aqui! Tô! Galera, meu parkour é muito bom! Sem maldade! Tem um parkour é muito bom! Morreu pro XU! Morreu pro XU! Ai, eu vou matar o Luiz! Ai, eu vou dar um tapa na cara do... Onde tá, Edu? Aqui em cima já! Aqui em cima onde? Aqui! Sai! Sai, Luiz! Luiz, sai! O que que eu fiz? Trabalhador, tio! Não, Luiz! Não! Eu vou botando Luiz, hein, tio! Pronto! Tô com uma raiva do Luiz, velho! Esse arco dele, enfim! É, não! Nossa! E aí, Ovo? Eu sou um trabalhador, tio! Ai, eu acho que eu ganhei! Eu vou ganhar, gente! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar sem fazer nada! Vamos lá, vamos lá! Ai, caramba! Eita, nós! Eita, nós! Tô ganhando, gente! Tô ganhando! Tô ganhando! Cadê você? Tô ganhando! Tô ganhando! Tô ganhando! Tô dentro da casinha já! Que casinha? Ganhei! 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 Tô dentro da minha casa já, filho! Tô aqui embaixo, ó! Aí, ó! Boa! Boa, Luiz! Tô aqui também! Ele roubou! Ele roubou! O que que você fez, Edu? O que que você fez? Eduzo o hack? Eduzo o hack? Eduzo o hack? Eduzo o hack? Não é possível! Eu fui de Portal Gun! Você é desse tipinho, então? O que você fez achar do porco? Fala a verdade, Luiz! Falou, Luiz! Falou, Luiz! Eu já ganhei! Deve ter ganhado! Vai, Wolf! Bate a cara! Tchau, Luiz! Tchau, Luiz! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tinha que entrar aqui dentro, tá? Descerquinha! Meu Deus! É! Tinha que entrar aí dentro! Cara, vamos matar o Luiz! Vamos matar o Luiz! Vamos matar o Luiz! Vamos matar o Luiz? Eu sou trabalhador, cara! Não faz isso comigo, não! Vamos, Ki! Vem, vem, vem! Charco! Charco não merece, não! Mata! Mata! Ai, meu Deus! Estou chovendo! Mata, Luiz! Mata, Luiz! Pegue-me vivo se puder! Não, Wolfão! Você não fez isso! Não fez isso! Não fez isso! Estou morrendo! Para! É? Você não morre, não? Ai, caramba! Não acertou! Meu Deus! Meu Deus! Corre! Corre! Eu vou me esconder! Estou me escondendo! Vou matar! Vou matar, Edu! Mata, mata, mata! Nossa vingança! Mata! Ah, ele vai me matar! Ah, ele vai me matar! Não, não deixa, Wolf! Estou chegando! Morreu! Morreu o Pedro ainda! Morreu por um fantasma! Olha os três fantasma aqui, gente! Vem aqui! Vamo se juntar! Vamo se juntar! Vamo se juntar! Mas quem perdeu, Edu? Todo mundo! Os três eu tenho que twittar? Os três eu tenho que twittar! Ah, eu não acredito! Eu não acredito! Tá muito zoado! O Luiz não deixou! Ficou dando frechada! Ah, eu estou com raiva do Luiz! Eu tive que apelar! Eu tive que apelar! Eu consigo fazer aqui! Você tinha na cama, ó! Ah, deve conseguir! Ó, vou fazer pra você ver, ó! Ah, caramba! Ó, vou fazer, ó! Vem aqui pra você ver! Na calma a gente consegue, ó! Calcou! Vamo ver! Vamo ver, Edu! Ó, Edu! Olha a pressão, Edu! É só uma pressãozinha! É só se cair e voltou, Edu! E tá passando flecha! Olha o Edu Koff! Será? Calma! Ó lá! Edu! Lembra que no gelo você meio que... Nossa! Uma flecha passou... Nossa! Não, não faz isso não! Tô passando certinho, ó! É o Luiz! É o Luiz! Olha aí, ó! Olha aí, galera! Ele vale a pena explicar isso, né, Edu? Não, não faz isso não! Não faz isso não! Aí, ó! Quem tá com água aqui? Quem foi o pilantro que tá com água aqui? Não sei! Não sei! Não sei! Não sei! Vai, galera! É fácil passar! É que o Luiz ficou trabalhando! Tacando flecha! Senão eu conseguiria passar facilmente! Aí, ó! Muito easy! Muito easy! O que é esse quartinho seu aqui? Estou batendo isso! Agora eu vou matar ele! Ele te matou? Ele me derrubou! Eu tava quase conseguindo passar o parkour! Não consegui! Eu não consegui! Eu não consegui! Eu não consegui! Pega, pega Edu! Pega, pega Edu! Pega ele! Cadê Edu? Eu sou trabalhador, tio! Agora eu tô com life change! Eu também tô! Vamos matar ele! É bullying! É bullying aqui! Vai! Bate nele! Ah! Ele tá achando, né? Esse arquinho dele aí! Toma! Tá me tirando, Edu! Não fui eu, não! Vai, Luiz! Pega o pombo! Pega o pombo! Pega! 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 Caramba! Ele tá em cima da árvore! Oi, off! Oi, gente! Tudo bom com vocês? Ai, ai! Não, não, não! Derrubei! Derrubei! Pera, pera, pera! Tô pegando, tô pegando! Ah, não tem como botar fogo aqui! Ele tá com quatro corações e meio! Ah, não! Não tô, não! Tô com trabalho, não! Ai, 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 ai! Deixa eu correr, fazer um balão abraço! Não vou pegar, não! Ai, meu Deus! Pega ele! Não vou pegar, não! Sem desrespeito! Não deve pegar, não! Nem vou, não! Somos! Ah, tá me tirando! Sou muito parcoeiro! Sabe o que é meu segundo nome? Sei! Felipe! Ai, vai do moteiro! Quero matar ele! Chega! 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 Eu não quero não correr, Luiz! Eu desisto! 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 Pé de penico! Pé de penico! Vamos finalizar o vídeo! Vamos finalizar o vídeo! Aham! Quero até finalizar o vídeo! Não, é sério! Tô com fome já, ó! Vem aqui, ó! Vamos finalizar o vídeo! Vai! Mas é isso aí, galera! O vídeo vai ficando por aqui! Espero que vocês tenham gostado! Se você gostou, mate o Luiz! Cadê? Caramba! Cadê o Luiz? Cadê ele? Mas ele traz! Ele traz! Mate o Luiz! Mate o Luiz! E deixe um like! E no... Eu só vi a Luiz cair! Mas é isso aí, galera! O vídeo vai ficando por aqui! Eu espero que vocês tenham gostado! Se você gostou, deixa o seu like! Lembrando que esse vídeo aqui é mais pra descontrair e tal! Porque a gente já perdeu no Conforto Final! Então a gente não tem muito o que fazer! Daí eu criei esse parkour pra gente se divertir! Eu vou chamar o... Eu não perdi! Oi? Eu não perdi no Conforto Final! Não, vai twittar agora, galera! Quem estiver online aqui, ó! Hoje, no dia 26! É... Que horas que agora, ouve? Agora são exatamente pelo lado de Brasília! São sete e uma da manhã! Sete e uma! Quem tiver sete e uma viu aí que o Wolf ama o Justin Bieber! O Luiz ama o Justin Bieber! E o Edu também! A gente somos todos o quê? Como que chama mesmo? Eu sou Boy Lieber! Eu sou Boy Lieber! Eu sou Boy Lieber! Boy Lieber! Ah, eu sou Boy Lieber! Vou matar o Luiz pra continuar... Pra finalizar o vídeo! Vamos, Luiz! Vamos, Luiz! Ai, caramba! Tô batendo o Wolf! Ah, eu tô batendo em todo mundo! Não tô nem vendo! Nossa! Olha, pessoal! Se você viu o tweet, dá RT no Luiz só, tá? Não, não, não! Não dá RT no meu não! Eu vou ficar bravo! Eu vou ficar bravo! É calúnia sobre minha pessoa, que eu sou um cara muito compreendente! Eu sou um cara muito compreendente! Tem que dar RT, Edu! Tem que dar RT em todos! Tem que dar RT em todos! Tem que dar RT em todos! Pra todo mundo saber que o Wolf ama o Justin Bieber! Eu não preciso dar RT, não! Porque todo mundo já sabe, né? Eu vou contar uma coisa! Vou contar uma coisa! Edu, ele canta aquela música do Justin Bieber, porque é Nick Minaj de trás pra frente até! Ah! Falou o cara que não canta, né? Ó! Dá um tranchinho, Luiz, vai! Não, eu não sei cantar, tu que sabe! Canta aí! Mas é isso aí, galera! O vídeo vai ficando por aqui! Eu espero que vocês tenham gostado! Se você gostou, deixa o seu like! Não se esqueça de passar no canal do Luiz e do Wolf, que tá aí na descrição! Tenha uma ótima tarde! Falou! FAMO! FAMO!